E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra Pessoal, o vídeo de hoje é mais uma invasão aqui na minha conta, começando do zero Vamos ver se a gente vai conseguir uma base top aí pra gente poder tá invadindo, tá? Pô, da outra vez eu dei umas recompensas maneiras ali após o invasor ir lá E vamos ver se essa base aqui vai ser top mesmo, tá galera? Brota o like aí, compartilha o vídeo comigo de vocês E deixa o comentário que vocês acharam aí da nossa base aí, da nossa invasão, beleza? E uma parada importante aí, o nosso link aí do canal 2 está aqui embaixo na descrição Corre lá, brota, se inscreve, deixa o like, assiste os vídeos, beleza? Dá essa moral, então vamos lá galera, vamos lá sem enrolação aqui ó Vamos entrar aqui na base do candango ali e vamos ver como que a gente vai sair aqui, tá? Eu espero que a gente encontre coisas boas Encontre coisas boas pra gente poder usufruir bastante aqui, beleza? Que, ó, a basezinha é meio pequenininha né galera? Uma base pequenininha, então vamos ver aqui ó Olha isso pessoal Que porcaria é essa? Aqui tem um carro aqui Beleza? Ah, aqui tem um animal ali dentro, aqui tem um caixote aqui hein Tá vendo aí? Pessoal, tem um caixote aqui Aqui parece que não tem nada Aqui também parece que não tem nada Aqui também não tem nada Então essa parte daqui ó galera Só se tiver aqui Aqui não dá pra ver Pessoal, por isso que eu não curto muito De trazer base com janela ó Repara que aqui ó Não tem, mas aqui tem um caixote aqui ó Beleza? Vamos ver aqui ó Vamos ver a base dele aqui Eu vou mandar aqui ó Tem um canil ali pra gente ver O que a gente vai fazer Tá? Vamos ver aqui Deixa eu abaixar a seta aqui Caraca cara Olha a base Já tô até vendo Cara Já tô até vendo Uma base meio que é trefe hein Já tô até vendo Vamos ver aqui ó Parada de água aqui Beleza? Vamos entrar aqui no canil aqui ó Não dá O canil não dá pra gente fazer nada aqui Tá bonito Tá bonito Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui ó Essa parte aqui Acho que eu não vou explorar não Vamos começar nessa parte aqui pessoal Vamos começar nessa parte aqui Beleza Vamos quebrando aqui ó Show de bola Devagarinho No miudinho Alguma coisa tá Me dizendo que essa base aqui não é ó Será que aqui tá o cofre dele aqui pessoal? Ah Aqui tem um caixote aqui ó Eu falei que não tinha caixote aqui Mas tem Beleza? Vamos quebrar esse caixote aqui ó Vamos ver aqui Pate Pum 11 Opa Fizemos um barulho aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ah Moleque Que isso hein Que isso hein Que isso hein Que fia Assim você prejudica o tubo hein Beleza Vamos ver aqui ó Vindo tão aqui ó Opa Vamos ver Vamos ver Caraca Isso Isso só pode ser brincadeira de neném né galera Vamos abrir esse aqui ó 20 Tão indo bem aqui hein Não estamos chamando muita atenção ó 29 já vieram Beleza Vamos por aqui ó Caraca Ih galera Que mole que eu dei aqui ó Hi 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 Deixa eu me distanciar desses gordões aqui Show Caraca Tomei bastante porrada aqui hein Ah matei até o O veado ali ó Beleza Caraca Pelo menos tem que se distanciar aqui do Do gordão né Porque esses gordões não batem na gente Tem que correr assim Mas no miudinho aqui no sapatinho Que a gente não pode tomar porrada tá Você pode invadir também de katana tá galera Katana faz pouco barulho aí Beleza Show Capotou Capotou Vamos lá Vamos Vamos comer essa parada aqui Vamos usar aqui Show 97 Não dá pra jogar fora tá pessoal Não dá pra jogar fora Beleza Beleza aqui ó Ridículo Esse baú aqui nós não vimos né Tem que ir devagarinho Cara Impressionante Que fi Impressionante Dá umas paradas top pro tuba aí Por favor Dá umas paradas top pro tuba Ó Tem que tomar cuidado aqui Porque vire Opa Isso aqui eu já vou pegar hein Isso aqui é bom pessoal Pra gente colocar na nossa Aquela Vou ter que explodir isso aqui cara Ai Ai vamos explodir tuba Vamos explodir essa parada aqui Beleza Beleza Show Vamos lá Explodimos tudo hein Explodimos tudo Beleza 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 Ai Fui pra onde estavam os gordões cara Opa Quase saí do mapa pessoal Quase saí do mapa Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Tem que se distanciar De esses gordões aí Beleza Show Caraca Nossa Nossa arma vai acabar aqui ó Show Vou ter que trocar a arma hein pessoal Vou ter que trocar a arma aqui Vamos meter o pé aqui Vamos comer aqui uma paradinha aqui Vou meter um pé Pra me distanciar e trocar de arma tá Trocar de arma aqui Deixa eu meter o pé aqui Que tubarão é enrolado nesse sentido aqui ó Caraca esse gordão aqui tá Tá acompanhando hein Na maratona Ih olha lá O cara cortou o caminho Hi 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 Enrolou o tuba bonito ó Enrolou o tuba bonito Cara eles estão muito perto Muito perto Que isso Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Agora acho que lá em cima eu vou trocar hein Eu consegui Apertar errado aqui galera He 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uh Show Não quero tomar uma pancada dele Tá bonito Pô Tô gastando essa arma aqui nessa base Meia que é trefe hein Eu não trouxe comida suficiente Aí a gente tem que aturar esse daí ó Beleza Beleza Acredito eu Tenho fé que aqui deve ter alguma coisa de bom Aqui deve ter alguma coisa de bom Beleza Pra cá ó Beleza Vamos abrir esse caixote aqui ó Boa 54 Tomara que não chame ninguém Beleza Beleza Travou aqui Ah pensei que tinha travado Ô ô Já vamos pegar essa parada aqui Isso aqui eu não vou pegar não Isso aqui eu não vou pegar não Aquela parada ali eu consigo fabricar tá Cadê Vamos pegar isso aqui logo Vamos abrir logo isso aqui A gente vê o que a gente faz aqui abrindo ele Ih rapá Eu tenho que botar essa parada aqui ó Eu tenho que botar essa parada aqui Beleza Deve vir Deve vir um escandango aqui Se vier a gente pega e mete o pé Tá Pega e mete o pé Vamos ver aqui Ah moleque Pega o circuito Pega pendrive Pega celular Pega pilha Show Vamos jogar essas parada pra cá Tá bonito Que a gente pega aqui ó Fita Beleza 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 Tá Ah vamos pegar o que aqui ó Fio Show Bastante fio Joga esse tipo Ah nossa machadinha aqui vai servir pra gente abrir ali tá pessoal A gente vai servir pra gente abrir ali ó Ah ali Show Beleza 71 Beleza Quebramos Pessoal quebramos Vamos meter o pé aqui ó Pra gente não Não tomar muita porrada aqui ó Show Ah o gordão veio por aqui pessoal O gordão veio por aqui Beleza Pô não morreu Que isso Ah agora show Agora é mais fácil matar eles aqui de boa tá Eu ainda tenho uma M16 pra próxima invasão Tá Estão correndo muito galera Estão correndo muito pessoal Vamos lá Show Já capotou um Esse vai capotar agora Beleza 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 Sem tomar dano Essa é a estratégia aqui ó Sem tomar dano Show Show Vamos lá Vamos lá Vamos pessoal Vamos lá Vamos ver se a gente consegue coisa aqui ó Beleza Beleza Pelo menos ali Ali eu vi que não tinha baú né Vamos ver aqui ó Aqui Tá Tá show aqui Vamos quebrar esse outro baú aqui Que a gente já Tomara que não Não ative nada né Beleza Show Caraca rapaziada Que isso Pega isso aqui Pega relógio Pega isso Pô Brincadeira não Brincadeira nossa Que fi hein Rapaz Vamos beber essa água aqui Vamos jogar pra lá O que que eu pego Vou pegar essa parada aqui Essa parada aqui é meio complicada Tá Não vou deixar minha machadinha aqui Cara Pra pegar esses itens Que O cartão vermelho Show O cartão vermelho é top Deixa Isso aqui A transmissão de vão A gente acha Vou pegar esses cartões aqui Esses cartões aqui Esse daqui Eu não preciso Tá Mas esses cartões aqui Ajuda a gente Naquela farmada violenta O relógio Eu tenho lá Bastante A gente podia pegar Isso daqui Pro futuro Mas beleza Vamos pegar agora Pro futuro não Tá Pessoal Não tenho muito o que fazer Não Fechou Fechou Na moral Não tem muito o que fazer Não Fui trollado mesmo Vamos ver a moto dele aqui Vamos ver a moto dele Olha isso Basezinha Fraquinha Fraquinha O carro Não tem nada Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Da trollagem Da KF No tuba Novamente Uma base Hack Uma base Noob Mas tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.